Está tudo escavado já. Seu Jurodinho, a gente percebe que o serviço de ampliação do porto da Cagiu está muito acelerado e a área que já foi constatado que é um sítio arqueológico, que inclusive vinha sendo utilizado pela Universidade Federal do Oeste do Pará, hoje está virando um porto. Isso é preocupante para a sua acessão do laguinho. Realmente a gente já recebeu algumas reclamações sobre essa obra aí que a Cagiu está fazendo. Esse segundo silo que ela construiu. Agora tivemos a informação de que quando fizeram o estudo arqueológico nessa grande área das docas, onde existiam os campos de esporte, mais ou menos cinco campos, então foi constatado que era um lugar de sítio arqueológico. Então, eu não sei quem foi que liberou para que eles pudessem fazer essa obra. Tinha daquilo também. O que dá a entender que houve uma manobra, que a área pertencia ao foco e de repente passou para a administração da Cagiu. É, eu, isso daí, essa área aí que eu sei, vim falar que era das docas, da CDP, né, da União, né. Agora, eu não sei, também, pelo que eu sei, parece que a Cagiu fiz um contrato aí, um contrato com a companhia, por 20 anos, certo? O que eu sei, não sei como é bem detalhado, mas eu não sei como foi que liberaram isso aí para fazer essa obra aí, certo? De forma que está todo, foi devastado, todas as árvores acabaram por tudo. Nós estamos perdendo tudo na nossa área de lazer aqui do bairro de Laguna. Perdendo tudo. Até o último campo do Acibama também é a mesma coisa. Já querem no mar da gente para fazer prédios aí. E a gente sabe que não pode, porque é uma área de risco, uma área alagada. Não se pode fazer nada, porque vai prejudicar muito e muito os moradores aqui do bairro de Laguna. Seu Jirondino, nessa área aconteceu o antigo Campeonato da Vera Baixa, que ocorreu durante 26 anos consecutivos, o que era o marco no esporte Santarino. E hoje, até para revelar novos atletas, fica difícil a situação, porque não tem mais o campo. Não, não temos mais nada. Aqui já foi, já era uma área, um campo da Vera Baixa. Já se diz, muitas pessoas que praticavam o esporte aí, que jogavam bola no campeonato, se destacaram nos maiores clubes da realidade de fora. Então, hoje, hoje em dia não tem mais nada mais. Nós não temos mais aonde praticar o esporte, porque todos já tem dono aí. Todo mundo já está construindo suas obras gigantescas aí, e a gente vai ficar aqui chupando medo, sem nada. Essa área, essa área do porto da Cajio, que ela está construindo, os órgãos ambientais lutaram tanto para que fosse preservada, porque, inclusive, veio até uma pesquisadora dos Estados Unidos e comprovou que era um sítio arqueológico. Hoje, a Cajio está desrespeitando essa situação e pronto, ela construiu, já derrotou tudo, desmatou, praticou vários crimes ambientais só para construir esse novo galcão. com certeza, né? Porque eu não sei, a gente tem que saber quem foi que autorizou, quem foi que autorizou, que autorizou para fazer a obra aí. Nós, como presidente da associação, como nós temos uma diretoria, a gente tinha que ter um documento na nossa mão para poder a gente saber quem foi que autorizou para fazer essa grande obra aí da Cajio. Então, as coisas ficam...